Olá pessoas, tudo bom? Cadê? Vamos continuar aí, zeramos o jogo no último episódio. Vou continuar em frente aqui e descobrir a verdade. Eu acho que eu já entendi. Aquele Sam lá não é o Sam porcaria nenhuma, deve ser a Sparkle disfarçada. Porque... ainda fala, né? Volta, conta pra todo mundo o que eu fiz. Por favor, sobre aquele Memo Keeper... Não importa, eu não vou pressionar o assunto mais. Eu disse antes que você pode liaizar com seus companheiros, ou até pôr a narrativa contra mim. Eu vou ameaçá-lo, isso significa o seu potencial. Eu não faço negócios onde eu estou no fim de perdão. Então, meus amigos... Não me deixe de me descer. Por favor, assim, se você... Amor. Oh, certo. Eu me lembro de falar algo assim. O que foi isso de novo? Um escritório familiar, um escritório familiar. Você lembra? A última vez que nos encontramos foi aqui. Isso é isso. Justo por essa porta. Take um profundo, e se prepara. Oh, eu me lembro. Meu amigo, depois disso, nós jogamos um jogo divertido. Dizem-me, não é isso que se sentiu bem familiar? Eu lembro tudo agora. Isso foi o que eu disse naquela época. Olha, amigo. O jogo já começou. Permite-me fazer um oferecimento. Um que você não pode reforçar. Não tem razão de escolher outros. Não tem razão de escolher outros. E não tem outras escolhas. Filho da puta! Se eu soubesse, eu ia posto tudo em um episódio só. Dois minutos, jogo. Dois minutos, sério. Vamos ver o que mais tem aí. Essas emoções afetam sua perfeita perfeita. Eu... não. Brother, você parece estar ameaçado. O que aconteceu? É porque eu assisti a minha espécie, West? Sim, eu recebi o reporte de que a morte tinha tomado alguns deles. Talvez alguém estava atrás dela. Eu desculpe, eu esqueci que você voltou. Você provavelmente não sabia sobre isso. De alguma forma, um maldito chamado de morte caiu em Penacone. Ficando indiscriminadamente. Ficando a morte espiritual para todos igualmente. No trímpico de uma espécie de família, não deveria surgir. Eu me sinto assistindo uma série daquelas lá que eu terminei a primeira temporada e ainda não lançou a segunda. Sim. Sim. Há duas. Há duas. Uma foi uma desculpação. A outra... Foi você. Isso é o suficiente, fã. Suas ferramentas me desculpa. Ficando bem, não é? Ficando bem, não é? Ficando bem, garoto. Ficando bem. 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 Todas as pessoas morreram no mundo dos sonhos. Será que elas morreram de verdade? Será que não tem jeito de salvar elas? É muitos porquês. E por que essa mulher está fazendo o que está fazendo? Quem ela é, né? No final das contas. A LITTLE VENGEANCE? Não é o tempo ainda. Quando o dia desculpa, eu vou encontrar a justiça com desigualdade. Uau, você pode endurecer tanto? Não é muito? É verdadeiro um coração de arroz que você tem lá. Ei! Talvez nós realmente possamos nos juntar. Como é isso? Eu vou entrar para a sua amizadeira em eventos. Talvez você não quer o mundo ouvir, que os festivales de Charmony foram chamados. A família tem um plano. E não desculpa a minha amizadeira com a sua língua desigualdade de novo, fã. Tudo bem, tudo bem. Só colocando isso lá. Se você estiver em uma espécieira, lembra? Eu tenho a sua volta. Quer dizer, quem poderia resistir a um homem que joga as espéras nas costas? Não há necessidade. A Mala Factor foi expostada sob o seu rádio rádio, e vai cair por seus próprios machinamentos. Se a transgressor desculpa a partir de este caminho, o seu esforço será fechado, o seu esforço será fechado, o seu esforço será fechado, causando a malevolência que o Perpetrator se expõe para eles. E quando esse tempo vem, os heathens vão perceber que eles são só um morto morto, desculpado para descender para o Netherworld. E eu... Eu vou se juntar à vanguarda para anunciar esta boa notícia a você pessoalmente, Watchmaker. Se eu puder salvar um coração de ser partido. Quem foi? O som e a fúria. Fique de olho para descobrir o que virá na próxima parte. Interlude. Fios Forjados do Destino. Cone de Luz. Mano. Tic-tac, tic-tac. Bem, eu vou fazer isso aqui em off. Certo? É... Provavelmente... Oh, droga. Cara... As missões vão ficar travadas até... A gente terminar... É... A missão principal aqui, né? Cara... Aqui tem inclusive todas as missões que a gente tem... Ó...